Figura pública. Figura pública são as pessoas que nos põem, que estão em contato com os telespectadores, com o público. Agora, famoso tem um bocadinho enfermero, não é? Porque a fama pode vir e acabar e terminar, não é? Famoso é aquela pessoa que já sabe seguir a sua fama, que sabe estar, e é uma pessoa muito cínica. Ser famoso em primeiro lugar é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito dura, mas ser famoso não é fácil. Muitos estão não se famosos só por sair na televisão e outros estão não se figuras por fazer algo por Angola, por alguma coisa. Já alguma vez sonhaste ser famosa? Sonho, só ser famosa como você mesmo. O Oshifu está na área VIP por ser famoso, é isso? O Oshifu é sempre mais calmo, menos confusão. Se eu quiser mesmo dançar, vou para ali. Ela disse que tu podes ir dançar ali. Não, eu quero aqui, Oshifu me lançar aqui. Domingo dos Famosos, o que é que nos tens a dizer? Eu penso que é iniciativa inlovável porque acaba por reunir muitos artistas que por força de trabalho, é o porosso de trabalho, tem estado afastado. Bem, eu gostei de ver esse porcento dinheiro barato, está muito cheio, o pessoal do mundo está cá presente. Está aqui o Braulio também, um jovem artista. Será que encontramos aqui um famoso ou nem por isso? Depende do ponto de vista. Sou uma pessoa famosa, Mayagul. Quem não conhece Mayagul não conhece Coca-Cola. Famosa ainda não sou, tem muita coisa para acontecer. Eu ainda não me sinto famosa porque eu acho que uma pessoa famosa tem que atingir muitos patamares. E eu ainda não atingi os meus objetivos. No seu ponto de vista, quem realmente é famoso? É assim, Angola, quando você cita alguns donos de bife, nunca deixa de comer bife. Fofando veio como convidada para cantar ou só para apreciar. E já que é uma noite dos famosos, tocava com o futebol. É obrigatoriamente, tinha que vir aqui porque esse é o meu município. Eu, na qualidade do ceramista lá, maquiagem, tive que gastar para poder parabenizar essa criatividade muito boa do Yuri Barata. Tivemos protegiar essa festa. Tivemos dar um calor à juventude. Tivemos fazer um bom trabalho. Tivemos apresentar temas e música ao vivo. Isso também já glorifica a nossa cultura. O Yuri Barata é um filho, é um município do município do Evangelho. E nós estamos aqui a emprestar a nossa solidariedade, aquilo que eu não sofri. Irmão mais velho, irmão mais novo. Quem é mais famoso? Sem comentários, depende da área. Sem comentários. Como é que é ser famoso? Famoso ou afamado? És muito afamado? Acho que nem sou famoso nem afamado. És quem então? Eu não sou. Para já o nosso comportamento tem que ser bastante exemplar. As pessoas quando são conhecidas querem um cadimento de privacidade. Porque as pessoas também não respeitam a privacidade do conhecido ou do famoso. As pessoas querem agarrar, querem aproveitar. E quando o famoso afasta-se dele do bem, decidem o que é achado, o que é armado, o que é convencido. Mas não. É uma forma de sentir a vontade do seu canto. É bonito quando somos reconhecidos por nosso trabalho, por aquilo que fazemos. Nós não precisamos dessa exposição. Todos os dias aparecemos. E a fama acho que não é tão importante quanto isso. Gostaram-se da noite de hoje? Gostei. Esperava ver algum artista especial na noite de hoje? Adorei todos. Biquinelo. Olha só que está me chamando a bela. A apresentação do português. O que mais me marcou, na verdade, é o cabo Snoop. Quem eu gostaria que estivesse aqui? Cabo. O mapão. Olha só que está me chamando a bela. Como alguém que não é conhecido. Tentando sempre mostrar só. Mais uma vez. Eu digo, ninguém sabe que eu faço boa coisa. Eu subo e tento convencer. Graças a Deus. Está sempre um sucesso. Eu vou te dar um sucesso. Eu vou te dar um sucesso. Boca! Boca tudo! Boca! 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 Boca!